Boa noite, professora Milena, falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você está aí no YouTube e está procurando um vídeo sobre doenças de asquimintos, eu vou te apresentar agora algumas doenças. Boa noite, pessoal! Boa noite! Já vamos lá! Vamos ver as doenças de nemateumim. Também chamados asquimintos. Nós vamos ver as principais, combinado? Existem outras, mas nós vamos ver as principais. Antes de começar as doenças de nemateumim, nós temos que lembrar que eles são vermes. Se eles são vermes, eles são animais alongados. Eles são animais rastejantes, ok? Eles são dióicos, combinado? E existe um dimorfismo, um dimorfismo sexual entre eles. Então, eu vou ter uma fêmea bem longa, um macho curto e encurvado, o que nós chamamos de espícula peniana, peniana. Ele tem a capacidade de fecundação interna. Esse é o macho, essa é a fêmea. Então, olha que interessante. Quando o paciente tem teníase solitária, ele tem sempre um. Mas quando ele tem vermes de nemateumim, ele tem muitos. Quando ele tem teníase solitária, ele tem sempre os dois sexos. E ele sempre terá ovos, proclóticos nas fezes, porque faz auto-fecundação. Mas nemateumim, tu não. Às vezes eu posso ter lombriga só fêmea ou eu posso ter lombriga só macho. Necessariamente, quem tem áscares terá ovos nas fezes? Não. Porque às vezes não tem o casal. Muito bem. Então, vamos começar com a primeira doença, chamada de lombriga ou ascaridíase. Quando nós olhamos para lombriga ou ascaridíase, nós pensamos no agente etiológico. Então, quem é que causa lombriga ou ascaridíase? É o ascar, ascaridíase, o quê? Lombricóides. Ascaridíase, lombricóides. O pessoal que está seguindo o material vai estar lá na página. Isso, é, está sendo. Ascaris, lombricóides. Ascaris, lombricóides. Ele é o quê? Ele é dióico. Tudo bem? Ele pode durar até dois anos. Ele pode viver até dois anos. Ele vive no meio do bolo fecal. O que significa que ele não é fixo, ele é móvel. Então, quantos casos não existem de pessoas que tomam vermífugo para ascaridíase e tem movimentação de ascaridíase? Podendo sair pelo ânus, podendo subir, né? Testino, delgado, duodeno, estômago, sair pela boca, sair pelo nariz. Tudo bem que aí é um grau de infestação, né? Que é o termo que a gente usa para verme, muito grande. Mas isso é possível porque eles não são fixos. Eles são o quê? Móveis. Eles estão soltos. Eles estão soltos no meio do bolo fecal. Eles podem ser numerosos, tão numerosos que eles levam à falta de vitaminas, ok? Eles levam ao emagrecimento. Eles podem obstruir, obstrução. Eles podem causar obstrução o quê? Intestinal. Então, existem casos na literatura de pessoas que obstruíram o intestino, que romperam esse intestino, espalharam as fezes e tiveram septicemia, que é infecção generalizada. Se vocês digitarem aqui no YouTube vídeos de cirurgia de áscares, terão vários vídeos, ok? De retirada de áscares do intestino. Quando a gente olha para esse áscares, a gente tem que pensar no ciclo dele. E nós temos que pensar que ele tem um ciclo chamado de ciclo de loss. O ciclo de loss é um ciclo em que nós teremos metamorfose da larva. E essa larva, ela terá que passar pelo estágio L4, dentro do alvéolo, sempre. Isso é ciclo de loss, né? Ciclo de loss é uma metamorfose da larva. Essa metamorfose da larva, ela ocorre com a troca, ok? Com a muda da epiderme, da epiderme. Então, a larva, ela vai sofrendo metamorfose, ela vai trocando a epiderme, ela vai desenvolvendo sistemas. E esse ciclo de loss sempre tem uma larva no estágio L4, dentro do alvéolo, que é o lugar que tem maior quantidade de oxigênio, que é um lugar que tem uma grande quantidade do quê? De nutrientes. Vocês entendem isso? E essa larva sempre chega L5 ao intestino. Onde vira o que nós chamamos de adulto. Então, isso é ciclo de loss. Então, áscares tem ciclo de loss. Tem a metamorfose da larva, ok? Em que ocorre a troca, a muda da epiderme, L4, no alvéolo, ali ciclo no intestino. Tem que decorar isso. Alguma dúvida? Então, vamos tentar mostrar esse ciclo. Esse ciclo é chamado de ciclo oral, fecal, monoxêmico e monogenético. Oral, fecal, do tipo monoxêmico, do tipo monogenético. Ou seja, só teremos o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo pode ser o homem. A literatura encontra áscares no porco, ok? Mas não há necessidade de dois hospedeiros. Ele vai estar apenas em um, para fechar quem? O ciclo. Bom, se é oral fecal, ciclo biológico, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho um HD. Esse HD tem áscares e ele solta ovos onde? Nas fezes. Eu tenho que entender que esses ovos, eles contaminam água, eles contaminam alimentos, eles contaminam objetos. Então, é aquele ciclo por falta de saneamento básico, por falta de higiene, higiene com a água, higiene com as verduras, higiene com a própria mão, cortar as unhas, entre outros. Combinado? Então, dentro desse ovo, dentro do ovo, ok? Que vai entrar pela boca, eu terei a larva L0, eu terei a larva L1, ok? Eu terei a larva L2. L1, é uma larva passiva, é uma larva que não tem capacidade de perfuração, ela não tem capacidade de penetrar pela pele. É uma larva oral. Combinado? Então, não penetra pela pele, é uma larva passiva, é uma larva oral. Essa larva é chamada de rabiditoide. Rabiditoide é essa larva oral, dentro do ovo, do áscares. Nesse ciclo oral fecal. Difícil. Quando nós ingerimos esses ovos, ou pela água, ou pelas verduras, ou pela falta de higiene, esse ovo eclode no intestino. É um ovo que consegue sobreviver à passagem do suco gástrico e ele eclode no intestino. Ele eclode no intestino. Ok? E ali, ele solta uma larva que perfura o intestino e cai no sangue. Combinado? Essa larva é a L3, é a filarioide, é a larva ativa, é a larva perfurante. Então, nós estamos fazendo o ciclo de áscares, lumbricóides, dióico, oral fecal, monoxênico, apenas com hospedeiro o quê? Definitivo. Não é fixo, tá no meio do bolo fecal. Causa a vitaminoses. Causa obstruções. Causa perda de ferro e perda de minerais. Isso eu me fazendo entender? É passiva porque há a ingestão dos ovos que saíram com as festas. Em qual estágio? L0, L1 e L2. A larva perfurante ativa, chamada filarioide L3, vai estar onde? No intestino, no intestino delgado, no odeno. Ele perfura e cai onde, gente? No sangue. Bom, pensa comigo. Pensa comigo. Vai ter ciclo de nós. O que significa que vai ter que ter L4 onde? No alvéolo. Pensa comigo. Onde está a larva? No intestino. Qual é o sangue do intestino que tem capacidade de voltar para o pulmão? Bom, eu vou ter que furar o intestino para voltar para onde? Para o coração. Só que para voltar para o coração, veia cava, eu vou para onde no intestino? Para o fígado? Sistema porta hepático. Veia porta. A veia porta é a veia que recolhe o sangue do intestino, que leva ao fígado para levar ao coração. Então, essa L3, sim, ela vai ao fígado de verdade. Aí, ela vai ao coração, sistema porta, veia porta. Aí, ela vai onde? Ao pulmão. Que é onde eu preciso chegar para que L3 forme qual estágio, cursinho? L4. Um estágio larval que sofre muda da epiderme. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Muito bem. Por isso que esse ciclo de L4, que teve a metamorfose. Milena, eu não entendo o que é L4. Metamorfose, troca da cutícula, passando pelo alvéolo. Em qual estágio? L4. Ele vai ser chamado de L4. L4. Hepatocardio pulmonar. Epatocardio pulmonar. Hepatocardio pulmonar. Combinado? E esse ciclo de L4, hepatocardio pulmonar, do Asteris. Opa. Seis. ele acaba subindo o trato respiratório, o alvéolo, o que causa o reflexo da tosse, a larva, o movimento da larva, alvéolo, bronquíolos, brônquios, entendem isso? Traquéria, laringe, causa o reflexo do que? Da tosse. A tosse, pessoal, faz você eliminar larvas, eliminar larvas, mas o objetivo da tosse, ok? É transferir o sistema. Observem que a larva estava no sistema sanguíneo, bom, primeiro, o ovo chegou em qual sistema? Intestinal. Aí a larva foi pra qual sistema? Sanguíneo. Aí ela foi pra qual sistema? Respiratório. E ela precisa voltar a qual sistema? Digestório. A tosse é a transferência de sistema, ok? Do sistema respiratório para qual sistema? Digestório. Pra que ela possa ser deglutida. Pra que finalmente ela chegue pela segunda vez, segunda vez ao intestino. Agora ela chegará como L4, que virará L5, que é áscaris adulto. É um ciclo muito bonito. Então é aquela pergunta, eu vou fazer cinco perguntas, se vocês entenderam, está perfeito. Todos os pacientes que têm áscaris, precisam eliminar ovos nas suas fezes? Não. Porque ela é monóica ou dióica? Dióica. Eu posso ter só fêmeas ou só máticos. Me fiz entender? Segunda pergunta. O ciclo do áscaris é local ou é sistêmico? Sistêmico. Você está falando de uma pernose que causa hepatite, que causa cirrose, que causa pneumonia. Vocês entendem isso? Que causa lesões cardíacas. Muito bem. Quantos sistemas mobilizam as mudas do áscaris? Três. Digestório, circulatório e respiratório. Voltando novamente pro digestório. E quantas vezes eu consigo ter áscaris, quantos estágios, quantas passagens do áscaris eu tenho pelo intestino? Dois. Eu tenho o intestino, o ovo, L0, L1 e a L3, que é a pilarioide perfurante. E eu tenho o L5, que é o quê? Adulto. Eu tenho o estágio juvenil e o estágio o quê? Adulto. Monoxênico oral fecal. Estagamento básico, tratar esse paciente, higiene, 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 higiene. Me fiz entender? Muito bem. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Existem outros nemateumintos que também têm ciclo de nós. Existem outros nemateumintos que também têm ciclo de nós. Existem? Então, vou colocar aqui ao final. Observação. Quando você olha pra L0s, deixa eu ver se eu me fiz entender. O que é L0s, extensivo? L0s é um ciclo de metamorfose. L0s é um ciclo de metamorfose. L4 onde? No alvéolo. Que passa por mudas, trocas de cutícula da epiderme. Eu me fiz entender? Quando você olha pra L0s, L0s termina com L5 onde? No intestino. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. E a gente brinca que todo mundo que tem L0s é NASA. Todos que são L0s são NASA. N de? Necáfior. A de? Ancilóstoma. Nome científico, letra maiúscula. Ok? N tárgico sublinhado. S de? Estrongilóides. Mas que eu minto. E a? De? Ascaris. Que foi o que a gente trouxe aqui. Então, L0s é metamorfose. Metamorfose larval. De nemateuminto. Com mudas. Com trocas de cutícula de epiderme. Passando por vários órgãos. Necessitando de diferentes concentrações de oxigênio e nutrientes. Passando pelo estágio L3 de alvéolo. Pra L4. L4 no alvéolo. E L5 onde? No intestino. Necessitando da tosse pra transferência do que? Desse sistema. Estou me fazendo entender? Todo nemateuminto tem L0s? Não. Quem tem L0s? Nasa. Necáfior, Ancilóstoma, Estrongilóide e Ascaris. E aí, é claro que o professor que dá Ascaris, ele tem que dar os acompanhantes do L0s. Que é o chamado amarelão. Doença do que? Do Jeca. Opião, Ancilostomose. Estou apresentando pra vocês a segunda doença. Amarelão. Opião. Ancilostomose. Doença do Jeca. Doença do Jeca. Tudo bem? A primeira coisa que tem que ter na sua mente é o agente etiológico. Ascaris tinha centímetros. Ascaris tinha centímetros. Ascaris era grande. Principalmente quem? A fêmea. Vocês estão entendendo isso? Quantos centímetros? Até 5 centímetros? 10? É relativamente o quê? Grande. Móvel. Aqui não. Aqui você terá o necator americanos, que é um as que eu minto, cuja boca, ok? Tem lâminas, lâminas, lâminas. E você terá o Ancilostoma duodenales, cuja boca, aqui tá o verme, o verme cilíndrico, aqui tá o verme, ele terá o quê? Dentes. Ele terá dentes perfurantes. Milena, apesar da Ancilostomose, se chamar Ancilostomose, no Brasil nós temos mais de quem? Do necator. Nós temos muito do necator. Combinado? Eles, eles são fixos ao intestino. Eles são fixos, diferente de Ascaris, que era o quê? Móvel. Eles são fixos, ok? Ao duodeno. Pessoal, o duodeno tem 25 centímetros. É a porção inicial do intestino delgado. Então, se eu tenho vermes fixos ao duodeno, que tem 25 centímetros, isso mostra que eles são extremamente o quê? Pequenos e numerosos ou escassos? Escassos eu não vou ter. Eu não vou ter centenas de necator, como eu tenho o quê? De Ascaris. Eles são menores, eles são pequenos, eles são menos o quê? Abundantes. O Ascaris causava alterações nutritivas porque estava no meio do bolo fecal. Esses aqui, eles são hematófagos. Então, é uma doença gravíssima. Uma doença que leva a perda sanguínea, hemorragia, anemia. Anemia é comum. Gente, comum não é normal. Eu falo tanto isso pra vocês. Anemia é uma doença que leva a fraqueza, baixa oxigenação, baixa taxa de metabolismo físico e o quê? Mental. Vocês entendem isso? Uma doença grave. Querida, Joana? E o que é o LF? Essa é estrondilóides. É um outro nematomito. Lâmina, elecator, ancilóstomo e dente. Certeza. Ancilóstomo e dente. Muito bem. Se eu entendi que esse verme é fixo, que ele é menos abundante, ok? Eu entendi os sintomas, né? São sintomas representados pelo Jeca de Monteiro Lobato, né? Numa época que a literatura estava debatendo pessoas a favor e contra uma política e um sistema no Nordeste. Se vocês vão ver literatura, na verdade, isso, e Monteiro Lobato disse, o Jeca não é assim. O Jeca está assim. Está assim. Uma doença grave. Bom, então eu apresento para vocês o ciclo, que é monogenético, que é monocênico, que tem apenas hospedeiro, o quê? Definitivo. Que é oral, gente, fecal, ok? Que é oral, fecal, só que torna-se, posso? Cutâneo ativo. Milena, não entendi o cutâneo ativo. Ele entra L3 pela pele. Ué, Milena, então não é oral fecal. Então não é oral fecal. Vejam bem, criança, sai pelas fezes, a metamorfose é no solo e a L3, você não vai gerir o ovo como o Askeres, vamos tentar lembrar? No Askeres, geneticamente, ele não fazia metamorfose fora do ovo. Ele mantinha dentro do ovo, L0, L1, L2, lembra? Só eclodia L3 quando chegava a primeira vez, onde? Ao intestino. Aqui ele vai eclodir L3 onde? No solo, a primeira metamorfose intestinal ou no solo? No solo, me fiz entender? Então, por que o oral? Gente, tudo que entra pela pele, pode entrar pela boca. O que entra pela boca necessariamente perfura? Não. Mas há uma chance desse L3 em cistar e você tem uma contaminação oral? Sim. Ok? Então vamos colocar aqui, ó. A metamorfose eclode o ovo. O estágio L0, L1, L2 e L3 será onde, gente? No solo. O solo úmido, o solo argiloso. Muito bem. Aí, queridos alunos, vamos para o ciclo? Primeira coisa que eu tenho, eu tenho o HD, que é um homem doente. Eu tenho fezes. Nessas fezes eu tenho os ovos. Segunda coisa que eu tenho é um solo. E no solo eu tenho o L3, que é a filarioide ativa ou passiva? Ativa. Ela perfura e cai no sangue. É claro que principalmente é quem? O pé. Mas veja bem, gente. Ela tem um tropismo pelo pé? Não, gente. Ela tem uma afinidade pelo pé? Não. Mas é geralmente de uma região onde as pessoas são socioeconomicamente. Infelizmente, não tem condições. Não usam sapatos. Vocês entendem isso? Não tem condições. Além disso, culturalmente andam muito descalços e tem contato direto com quem? Com a filarioide, quem entra pelo pé. Mas precisa ser o pé? Não. Muito bem. E aí? Bom, já é L3. Já está no sangue. Olha aqui para mim. Quem entra pelo pé, volta o coração pela veia. Acaba. E acaba a veia vendo. Pé vendo. Não é verdade isso? Precisa passar pelo fígado? Não. Não briga passava pelo fígado. Porque L3 estava onde? No intestino. E ele ia cair na veia o quê? Porta para ir para o fígado e para ir para o coração. E acaba. Ok? Mas aqui já está no retorno venoso. Então, vai pela veia, acaba, ao coração, que vai ao pulmão. Gente, no pulmão. L3, do que que eu não lembro? L4. Gente, igualzinho o ásteres agora. Ok? A subida gera qual reflexo? Tosse. E finalmente eu tenho L5, adulto. Onde, por favor? No intestino. Eu me fiz entender? Eu fiz algumas colocações em ascaridias. Vocês concordam comigo? Perguntei se tinha que ter o ovo. Perguntei se tinha que ter os dois sexos. Perguntei quantas vezes passava pelo intestino. Perguntei por que que passava pelo fígado. Se era ativo ou era passivo. Eu fiz esses comentários com vocês. Agora eu pergunto para vocês. Quantas vezes ancilossumabodenares necátoris americanos passam pelo intestino? Uma. Por quê? Porque L3 está onde? No solo. Não há ingestão da raptitoide. A entrada da filarioide diretamente vê-la pé. Entendem isso? Qual é o orpo? Olha aqui para mim. Eu tenho um paciente com amarela, eu tenho um paciente com um briga. Os dois tem pneumonia, mas um tem cirrose. Qual é? Ascaris. Amarela não vai ter. Por quê? Porque não está no intestino. Não entra no sistema porta? Hepático. Então, do sangue ele cai direto onde? Coração e o quê? Uma. Quantas vezes pelo intestino? Uma. Pula para o órgão? Fígado. Causa pneumonia? Sim. E lesões hepáticas? Não. É mais grave? É pela perda do quê? De oxigênio. Pela perda de oxigênio. Tranquilo? Saneamento. Trato doente. Ele tem geofagia, necessidade de comer o quê? Terra. Tem uma coisa que chama pica. Pica significa necessidade nutricional induzida. Tudo que falta para vocês, o cérebro induz a necessidade. Vocês entendem isso? Então, dependendo da oscilação hormonal, dependendo dos macromilerais, dos micromilerais, vocês têm vontade de comer ovo cru, massa de bolo crua, miojo cru. Estou contando para vocês. Às vezes você tem vontade de colocar ração de cachorro. Ok? Estou te contando. Isso chama necessidade nutricional o quê? Induzida. Então, eles têm geofagia. Eles têm essa necessidade. Eles acham cheiroso a terra. Eles acham suculento. Eles têm afinidade por isso. Tranquilo? Agora, eu vou mostrar para vocês uma doença de astrolíndo oral fecal sem LOS. Por que quem tem LOS? NASA, NECAT, TRANSILOS, MISTRONGILOIDS, né? Então, agora a gente vai mostrar quem não tem LOS. Mas, antes, eu quero fazer uma observação ainda no amarelo. Posso fazer? Faça uma observação para mim. Observação. Cefor. ANSILOSTOMA. ANSILOSTOMA. BRASILIENZE. Ok? O HD é o cão e o gato. É o amarelão? É o amarelão. Deixa eu ver se é o amarelão. Onde o verme vive? No intestino. Os ovos saem com as fezes. A metamorfose é passiva ou ativa? Ativa. Estágio inicial no solo. Entra qual estágio? L3. Cai na corrente o quê? Sanguínea. Já cai ciclo... Veia porta hepática ou veia cava? Cava. Coração o quê? Pulmão. Pula o fígado, passa quantas vezes pelo intestino? Uma. Normal. Está amarelão. Você gosta, uma. Só que no cão e no gato. Os vestibulares, geralmente, eles falam assim, ó. Qual é a doença do gato? Quando ele fala doença do gato, ele se refere a uma doença entre o gato e o HD. Toxoplasmos. GD fala isso. Qual é a doença do cão? Quando ele fala doença do cão, ele se refere ao cão HD. Cisto hidático, hidatidose, equinococose, não é isso? Equinococos, granulose, acabamos de ver, que é a tênia de quem? Do cão. O homem entra como HD ou HI? HI. Cisto hidático. E qual é a doença do cão e do gato? Ancilóxima brasiliense. Os dois entram como o quê? HD. Gente, não é que o cão não tenha toxoplasmose e nem que o gato não tenha o quê? Cisto hidático. Mas no cisto hidático, na tênia do cão ele entra como HD. Na toxoplasmose o gato entra como HI. E no ânsito nosso, uma brasiliense, cão e gato entram como HD. Me fiz entender? O homem. O homem é ocasional. Pele L3. Então, você está falando de um homem que pisa onde estão as festas do cão e do gato. No campinho de futebol, na praia, na areia. Vocês entendem isso? E a filarioide não chega ao sangue. Em geral. Por que em geral? Porque a literatura tem bicho geográfico no olho. A literatura tem bicho geográfico causando cegueira. Lesão hepática. Eu não estou mentindo. Então, o que a gente generaliza para o vestibular não é bem assim. Vocês entendem isso? Mas para o vestibular, ela causa ulcerações. Chamado de larva, o quê? Migrans. Chamado de bicho, o quê? Geográfico. Não é sua. Não consegue chegar até a corrente, o quê? Sanguínea. Causa essas perfurações. Milena, gelo é bom? Gelo é bom. Diminui a temperatura. Queima. Milena, posso abrir? Não. Tem que procurar o quê? Médico, passar uma pomada. Mas se eu abrir, você infecciona? A pele é a primeira linha do quê? De defesa. Você pode abrir, gente? Não. Aí, eu vou mostrar para vocês duas doenças que não vão ter ciclo de Lox. Pode ser? Eu quero apresentar para vocês a terceira doença, chamada de oxiurose. Ou enterobiose. Ela é monocênica, um hospedeiro. Ela tem com o HD apenas um homem. Ela é oral, fecal. Só que ela é sem Lox. Não tem Lox. É causada pelo enterobius. O quê? Vermiculares. Extremamente pequeno. Dióico, como todo nematamento, mas muito pequeno. Esse verme, ele vive no intestino grosso. No intestino grosso. A fêmea desse verme, ovo põe à noite, na região perianal. Então, quando a gente dorme, a temperatura cai. Ela percebe isso. Ela sai do intestino grosso para o ânus. O ânus se movimenta ao redor do esfínter e ovo põe, morrendo após a ovoposição. Tanto por contato de oxigênio, tudo bem? Quanto pela força, o quê? Do processo reprodutivo. Combinado? O ânus acorda branco. Cheio de, como se fossem pelinhos, muito pequenininhos. Brancos. Dúvidas? E aí, professora Milena? Aí, eu tenho ovos. Esses ovos podem retroinfestar. Eles podem abrir e a larva pode voltar. Falta de higiene, demora para trocar a fralda. Eles podem heteroinfestar. São ovos extremamente leves. Quando eu troco uma criança, esses ovos ficam suspensos no ar. Eles contaminam lençóis. Eles contaminam toalhas. Eles ficam no ambiente. E eu posso auto-infestar. E isso tem relação com o prurido que isso causa. O movimento da fêmea na região perianal causa um prurido intenso. Uma coceira intensa. O que leva a criança a colocar a mão e levar os ovos até o quê? A cavidade oral. Nós não faremos todas as doenças, mas faremos as principais. As que o mitos, que é um briga, de geográfico, que é um tipo de amarelão. Amarelão, pilhão, oxirose. E agora qual? Elefantilhas. Pois não? Retro é quando você não usou a sua mão. Ele voltou o quê? Sozinho. Qual a diferença de retro e alto? Alto é oral? Fecal. Mão na boca. Agora retro, ecló de volta. Não passou pelo trato digestório o quê? Superior. Você não ingeriu o ovo. Você ingeriu o ovo ou a larva voltou? A larva voltou. A larva voltou. Movimento reto orar. É, reto aná. Por exemplo. Bom, e aí eu apresento pra vocês, nesses pequenos minutos, nesses poucos minutos. Ok? Professor Milena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite. Boa noite. É isso. Brasil. Cara, nós estamos no YouTube. Tá pensando? YouTube. É verdade que todo mundo vê o YouTube mesmo? Beleza. Até vergonha, né? Não, não. Onde nós estamos aqui? Pá. Nós estamos em elefantíase. Tudo bem? Que é mais comum como filariose. É causado pela vuxereria. O que, gente? Bancroft. Que é um verme natural de quem? Da África. É um verme natural do continente africano. E chegou até nós, né? Pelo tráfico dos escravos. Que infelizmente aconteceu. Aqui, encontrou condições ideárias. Porque ele é heterocênico. Heterocênico é sinônimo de digenético. Então, pra completar o seu ciclo, ele vai precisar do HD, onde ele pode até fazer reprodução sexuada. Mas ele tem que fazer qual reprodução? Sexuada. E o HI, em que ele só faz qual reprodução? Asexual. O homem entra aqui. E o mosquito Culex entra como a gali. Veja bem. O mosquito Culex, ele transmite mais de 80% dos casos da filariose. Mas nós temos, na literatura, casos com o Anófilis, que é o mosquito que prego é comum. Não, não é comum. Pode acontecer? Pode. E até mesmo com o Aedes. É comum? Não. O comum é que o HI seja qual mosquito? O Culex. Ok? Poucas pessoas conhecem o ciclo. Muitas pessoas já ouviram falar da elefantíase. Guardam das imagens dos edemas. Mas poucos conseguem lembrar, realmente, o ciclo. Quem está acompanhando com o material, está ali na folhinha. As caridias e a silostomose, a filariose e enterobiose. Culex. Bom, vamos para o ciclo. Crianças, um Culex fica. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Esse Culex, ele teve a microfilaria. Milena, o que é microfilaria? A larva, no tórax. No tórax. A reprodução assexuada é aqui, ó. No tórax, tem certo. E dali, ele vai para onde? Para a saliva. O Culex pica. O Culex inocula a microfilaria. Microfilaria é larva, é bebê, no sangue. Ele é hematófago, é a fêmea, lembra? É a fêmea que é hematófaga, já que ela vai ovopor, o macho chupa a seiva. E no Culex inocula a microfilaria, que é uma larva, que sofreu reprodução assexuada em qual região? Tórax. Aí, essa microfilaria vai para o sistema linfático do HD, que é o homem. Do HD, que é o homem. Então, ela chega no sangue, mas ela vai para o sistema o quê? Linfático. No sistema linfático, ela amadurece, ela vira adulto. Ela vira adulto, ela reproduz, ok? E aí, a noite, sempre a noite, ok? Por quê? Co-adaptação, co-evolução. Então, por seleção natural, o verbo que a noite é para o sangue sobrevivia. Isso porque o mosquito suga o sangue em qual período? A noite. Ela sai da linfa e vai para onde? Para o sangue. A microfilaria. A larva. Então, entra a larva no sangue, vai para a linfa, amadurece, reproduz. E o filho volta para quem? Para o sangue. Vocês entendem? Porque a noite é um processo de co-adaptação, co-evolução, um processo de seleção natural. Tinham bucheleria e banchéoptes que faziam isso e outras que não. As que não faziam, morriam. As que sobreviveram e tiveram mais filhos foram à noite para o sangue, onde entraram em contato com quem? Com o Kulax. Combinado? Evitar contato com o mosquito. Evitar a reprodução do mosquito. Controle o quê? Biológico. Telas, repelentes. E aí, tem duas fases da doença. A fase aguda e a fase crônica. De? E que mecanismo que faz ela se dedicar à noite para ela ir para a noite? Chama co-adaptação. Co-adaptação. Chama co-evolução. Ok? São dois processos de seleção. Aqui está a seleção do mosquito, que faz ele chupar sangue à noite. Aqui está a seleção da larva, que faz ela ir para o sangue à noite. Quer dizer que tinha larva que não ia, que foi extinta. Tinha larva que foi e reproduziu. Então, isso possibilita a relação do parasitismo. Chama co-adaptação ou co-evolução. Seleções em seres diferentes que possibilitam o encontro deles na relação ecológica do parasitismo. Vejam bem. No homem, é a última coisa. Você tem a fase aguda. E você tem a fase crônica. A fase crônica é a fase do nó linfático. Linfático. Dos edemas. Da destruição dos linfonodos. Aqui não tem mais cura. Da hidrocele. Ok? Então, lá dentro da linfa, eles vão fazer novelos e vão romper, destruir o sistema linfático. Levantar um grande acúmulo de limpa na mama, no braço, na perna, hidrocele, testículo. Só que você tem a fase aguda, que é a fase de multiplicação. Que é a fase de multiplicação. Nessa fase, eu tenho febre, eu tenho resposta, eu posso curar essa fase. E eu ainda não tenho quem, os edemas. Obrigada pela presença. Foi só um pedacinho da nossa aula para mostrar um pouquinho do nosso trabalho no YouTube. Dá boa noite? Boa noite.